Se não vai na técnica, torcedor vai na raça e hoje foi assim contra a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. O empate heróico, não por ser um empate contra o clube nordestino, porém por ser um empate contra o Fortaleza dentro da Arena Castelão, onde o mesmo Fortaleza, na semana passada, goleava o Boca Juniors pelo placar de 4x2 pela Sul-Americana. E é claro, além disso, um empate após o Vasco ter levado de 4 para o Criciúma no último sábado e hoje estar contra o Fortaleza com o técnico interino na beirada de campo após a demissão de Ramon Dias. Um empate importante, um empate que deixa para o torcedor vascaíno uma grande esperança para o dia 25 de maio, que é o jogo de volta em São Januário. Pois é claro, se espera, que no dia 25 o Vasco já tenha o seu comandante, o Vasco já tenha uma melhora significativa na parte tática com relação a esse grupo e consiga uma vitória para se classificar às oitavas final da Copa do Brasil. O certo é, hoje, diante das limitações, hoje, diante de tudo que o torcedor vascaíno viu neste último sábado, o empate contra a Fortaleza foi importantíssimo. E é claro, a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre esse jogo, mas também trazer algumas novidades, porque foi um feriado agitado na nossa colina histórica, uma quarta-feira de anúncio do novo diretor executivo, quarta-feira de movimentações com relação a Fábio Carilli e a possibilidade de uma chegada ao Vasco da Gama, uma quarta-feira de muitas informações. Mas é claro, antes de começar aqui, rapidinho, como a gente sempre faz no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com a corda, Vascão, às sete horas, o Fala Gigante pela parte da tarde, boa noite gigante pela parte da noite, então já se inscreva aí e ajude o nosso crescimento. Show de bola, Vascão? Bora então, né? Porque agora, pouco diante do Fortaleza, dentro da Arena Castelão, o Vasco empatou com o Clube do Ornestino pelo placar de 0x0, com o Vasco tendo 39% da posse, enquanto o Fortaleza 61% da posse, e enquanto o Vasco chegou oito vezes ao gol do Fortaleza, e o Fortaleza chegou 16 gols, 16 vezes, perdão, ao gol do Vasco, o Vasco conseguiu segurar esse empate importantíssimo para chegar no dia 25 de maio contra o Fortaleza em São Januário e ter chances reais de uma classificação. Eu, ao meu ver, como um torcedor vascaíno, creio que o Vasco sempre tem que chegar em jogos e vencer. Para o vascaíno, a mentalidade sempre tem que ser uma mentalidade vencedora, uma mentalidade de grandes vitórias, de grandes goleadas, de grandes resultados. Porém, mediante ao que aconteceu nesses últimos dias, havia um grande medo e receio por parte da torcida com relação exatamente a essa partida contra a equipe do Fortaleza. Até porque estamos falando de Copa do Brasil, estamos falando de um confronto que é decidido em dois jogos, e um resultado adverso na primeira partida fará com que o clube possa até ser eliminado, e no jogo de volta não consiga reverter a situação. E havia essa dúvida para o Vasco, que levou de 4 para o Criciúma, sendo humilhado em São Januário, sem um técnico à beirada do campo, no caso, há um técnico interino que é o Rafael Paiva, mas sem Ramon Dias e Emiliano na beirada do campo, dava-se entender que hoje iria dar água, hoje iria dar ruim dentro da Arena Castelão, mas não foi bem assim. Hoje o Vasco soube sofrer. No primeiro tempo, de fato ruim, abaixo tecnicamente, com o Fortaleza amassando o Cruz Maltino, mas com o segundo tempo muito equilibrado, principalmente após alterações feitas por Rafael Paiva. Rafael Paiva mexeu muito bem nas peças que tinha dentro do elenco. Rafael Paiva colocou no intervalo Galdamês na vaga de Hugo Moura, Hugo Moura que inclusive foi confirmado, sofreu um entorce no tornozelo, e deve ser preocupante para o jogo desse próximo final de semana, contra a equipe do Atlético Paranaense. Aos 13 minutos da segunda etapa, ele também mudou. Tirou o Rayan, colocou o Rossi, e tirou o David e colocou o Juan Esforça, e também tirou o Matheus Carvalho e colocou o Adson. Mexeu no seu setor ofensivo, e mexeu completamente na estrutura de meio campo. A partir do momento que o Vasco tirava de dentro das quatro linhas, no caso, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e colocava o chileno Galdamês, e também o meio campo argentino Juan Esforça. O Vasco mexeu na estrutura, mas conseguiu melhorar dentro das quatro linhas, a sua parte de criação, a sua parte de posse de bola, e as suas chegadas ofensivas. A construção do Vasco melhorou a partida de mudanças de Rafael Paiva. E o Vasco se via nulo, principalmente pelo lado direito do campo. Um Rayan que não foi bem contra o Fortaleza hoje, muito abaixo, e que me preocupou. Me preocupou. O Rayan é hoje uma das grandes promessas do Vasco, mas não foi bem na partida. Bolas que o Rayan era pra cair pra dentro, de mano a mano, parece que tem medo. Bolas em que o Rayan, pra cortar pro meio e utilizar o chute dele, parece que tem medo. Rayan não foi bem no jogo, automaticamente houve-se a mudança, e o Vasco melhorou. O Adilson não é esse rei, o Adilson não é esse grande jogador, mas o Adilson fez com que o Vasco, dentro das quatro linhas, melhorasse o seu desempenho. E no final da partida, por um motivo de cansaço, saiu o Robert Rojas, e entrou o Zé Gabriel. Contudo, o Vasco caindo, um bom resultado. O Vasco consegue segurar o empate, e inclusive, depois de sete partidas seguidas, e sendo vazado, o Vasco conseguiu sair hoje, com esse resultado, pelo placar de 0x0, sem sofrer gol, contra a equipe do Fortaleza, e quebrar esse tabu. A última vez que o Vasco terminou o jogo, sem tomar gols, foi lá no dia 3 de março, contra a equipe da Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, onde o Vasco venceu pelo placar de 4x0. Em exatamente sete partidas, nos últimos sete jogos, o Vasco sofreu 14 gols. O Vasco vinha tendo sérios, e graves problemas defensivos, que em um jogo, o Rafael Paiva conseguiu não ajeitar, mas pelo menos dar aí, uma melhorada, em fazer com que o Cruz Maltino, conseguisse, né, permanecer com o empate, e levar esse resultado positivo, para o jogo de volta, em São Januário. Então, é esperar, é claro, né, e após o jogo, o Maicon, o God of Zaga, ele deu uma entrevista, a gente vai fazer a questão aqui, de trazer as aspas do Maicon, sobre, exatamente, o fato do treinador. Maicon falou, deu uma cutucada, inclusive, sobre o fato de Rafael Paiva, estar na beirada de campo, e sobre o fato da imprensa, estar abordando, que nesse momento, não há técnico no Vasco. Será que o clima estava ruim, no setembro acir barbosa, com a presença de Ramon Dias? Dê uma olhada aí, nas palavras do Zagueiro Maicon. Sobre esse empate, era o resultado que vocês queriam, obviamente, que vocês queriam a vitória, mas o empate está de bom tamanho? Primeiramente, agradecer a Deus, segundo, eu gostaria de ressaltar, uma coisa muito importante, eu ouvi muito, nesses dois últimos dias, dizer que o Vasco não tem treinador, o Vasco, sim, tem um treinador, se chama Paiva, temos que respeitar, por mais que seja um treinador, que subiu agora da base, hoje ele é o treinador do Vasco, então o Vasco tem sim um treinador, eu ouvi muitas pessoas dizer, que o Vasco não tem treinador, o Vasco sim tem treinador. Terceiro, o Vasco veio contra um adversário, muito difícil fora de casa, sabemos que, que o Fortaleza dentro de casa, é muito forte, nosso objetivo, claro que é sempre, sempre vencer, infelizmente, não conseguimos vencer, mas sabemos também, que é um jogo de 180 minutos, vamos levar a decisão para casa, e se Deus quiser que saia com a classificação. Obrigada. é torcedor vascaíno, aspas fortes, aspas que dizem, ouviu muito esses dias, que o Vasco não tinha treinador, o Vasco tem sim um treinador, que se chama Paiva, a gente também, vem ouvindo muitas informações, de bastidores, que o clima de fato, não era bom internamente, com o Ramon Dias, até o da panela dos gringos, que vinha acontecendo no CT, o Monsir Barbosa, deve ter feito, com que o clima internamente, se tornasse um clima ruim, diferente do que se via no ano passado, com o Vasco, bem dentro das quatro linhas, e fora também, delas, porém agora é a página virada, o Vasco busca um novo nome no mercado, e é claro, esse resultado de hoje, foi importante, para ter pretensões maiores, para a temporada após a chegada, do novo treinador, vamos ver, a gente vai estar trazendo tudo a vocês, e temos novidades a trazer aqui, o Vasco entrou em campo hoje, mas hoje foi uma quarta-feira, muito movimentada, com relação a outras informações, que surgiram nestas últimas horas, uma delas, foi o anúncio, do novo diretor executivo, Pedro Martins, que inclusive será, um dos responsáveis, do Vasco da Gama, por essa procura de técnico no mercado, o Vasco informou, que Pedro Martins, será o novo executivo de futebol, profissional que estava no cruzeiro, acumulou passagens por atleta de Paranense, ferroviária, além também de ter sido vice-presidente, de competições, da Federação Paulista de Futebol, chega ao Vasco da Gama, foi convocado pelo Vasco, para ser o diretor executivo, dessa SAF Cruz Maltino, inclusive anunciado hoje, ele iniciou seu trabalho, na segunda-feira, no Vasco da Gama, viajou para Fortaleza, junto ao grupo Cruz Maltino, e tem a grande missão, de buscar um novo técnico, no mercado do futebol, após a saída de Ramon Emiliano, neste último sábado, e hoje, já tivemos uma das informações, seria do interesse do Vasco, por André Rirnã, aliás, perdão, por Fábio Carilli, através de informação dada, pelo jornalista André Rirnã, André Rirnã, trouxe a informação, o jornalista, fez parte do Grupo Globo, que o Vasco tem interesse, e sinalizou, uma oferta no valor de 3 anos, de contrato, para Fábio Carilli, com um salário, maior do que hoje, ele recebe, no Clube Paulista, vasto acordo com informações, além do André Rirnã, como também do GE, procurou o staff, do técnico hoje, do Santos, e estudou, apresentaram uma proposta, de contrato, de 3 anos, um salário superior, ao que ele recebe, no Peixe, treinador, inclusive, de acordo com informações, do próprio GE, já está ciente, da intenção, da investida do Vasco, mas, a expectativa, é que haja uma recusa, do Fábio Carilli, por qualquer proposta, feita pelo Cruz Maltino, hoje, Carilli, esteve acompanhando, de perto, o jogo do Sub-20, do Santos, é um técnico, que está com bastante moral, dentro do Clube Paulista, pelo bom trabalho, entregue no Paulistão, chegando às finais, do Campeonato Estadual, início de Série B, também, muito positivo, por parte do Santos, está prestes, inclusive, a comprar um apartamento, em Santos, gosta bastante, da cidade, onde pode ter, uma vida mais tranquila, Santos é uma cidade, mais calma, de fato, então, ele está gostando, muito de lá, e, vai ser difícil, de acordo com informações, do GE, qualquer tipo, de contratação, do Vasco, pelo técnico, do Clube Paulista, inclusive, inclusive, de acordo com informações, ainda complementares, do GE, o Vasco entende, que o Carilli, seria uma das boas opções, no mercado, para substituir Ramon Dias, por ter características, adequadas, para dar ao Vasco, uma reação rápida, no Brasileirão, e desenvolver um bom trabalho, a médio prazo, então, essa é a informação, sobre o Carilli, porém, temos novidades, sobre esse nome, que talvez, não seja bem assim, torcedor, além de um não interesse, Fábio Carilli, em fechar com o Vasco da Gama, no caso, em deixar o Santos, muitas pessoas ligadas, ao Vasco da Gama, nestas últimas horas, não confirmaram, qualquer negociação, inclusive, fizeram questão, de revelar, que não há nada, entre as partes, o jornalista Lucas Pedrosa, entrou em contato, com uma fonte ligada, ao Vasco, que afirmou, que não procede, absolutamente nada, entre Vasco, e Fábio Carilli, além disso, o Fábio Azevedo, jornalista aqui, da nossa imprensa, trouxe a informação, que o Vasco não procurou, autorizou ninguém, a falar em nome dele, com o staff de Fábio Carilli, além disso, também, torcedor, Vasco aí, no outro, no caso, que foi o Wellington Campos, da Rádio Tupi, trouxe também a informação, que não procede nada, sobre Fábio Carilli, então, muitas fontes, confirmando, que mesmo diante, dessa notícia, dada pelo GE, até o momento, não há nada, entre Vasco e Fábio Carilli, nem sequer uma procura, caso haja, já está muito claro, Fábio Carilli, não tem desejo, intenção alguma, de deixar, o clube, paulista, show Vasco, então, para sanar, qualquer tipo de dúvida, essa é a situação, de momento, um Vasco, que vai ao mercado, vai atacar o mercado, à procura de um novo nome, e vamos ver, o que poderá, acontecer, o certo é, o Vasco empata, um empate importante, um empate, que faz com que o Vasco, possa chegar, com mais confiança, nesse jogo, do próximo final de semana, contra a equipe, do Atlético Paranaense, e só para fechar agora, este, pós-jogo do Gigante, dê uma olhada aí, nas palavras de Léo Jardim, sobre o que ele achou, desse empate hoje, contra a equipe do Fortaleza, lá na Arena Castelo, é um jogo muito difícil, o Fortaleza é uma equipe, muito boa, muito bem treinada, é uma equipe que está junto, há muito tempo, ainda mais vem jogar aqui, a gente sabe da dificuldade, o gramado, infelizmente, não estava dos melhores, mas eu acho que, a equipe se, se defendeu muito bem, jogou, fez o que o jogo pediu, a gente, claro que tinha a ideia, de propor mais o jogo, mas, a gente sabe que o futebol, às vezes, não é assim, não é, não é a só ideia, né, a gente tem que se adaptar, conforme a partida vai, vai indo, mas, eu acho que a equipe está de parabéns, se dedicou muito, e agora a gente vai decidir, na nossa casa. E aí, torcedor vascaíno, gostou do empate, bom resultado, deixe é clara a sua opinião, aí nos comentários, e amanhã às 7 horas, hein, estaremos aqui para falar mais, sobre o Vasco da Gama, falar mais, sobre, essa procura incessante, do Vasco no mercado, falar sobre a entrevista, de Rafael Pávia, que está acontecendo, nesse momento, e aconteceu, por volta das 10h30, dependendo da hora, que você está assistindo, esse vídeo, e muitas outras informações. Um pão jogo, agitado aqui no nosso canal, e vambora, que amanhã de manhã tem mais. Partilhem, se inscrevam, e saudações vai ficar aí. E aí